Olá amigos da Doze Ites Brasil, chegando muita coisa legal por aqui Fazer um videozinho aqui com alguns discos de pop rock nacional Começando com Legião Urbânica, Música para Acampamentos Mais um do Legião, esse aqui é o Que País é Esse As 4 Estações, Ultraja Rigor Lulo Santos, MMMM e Eu, mais um Lulo Santos, Assim Caminha a Humanidade RPM, esse aqui é o normal, LP normal, não é o ao vivo Nenhum de Nós, Cardume, disquinho também que tá chato de aparecer aí Cazuza, o tempo não para ao vivo, esse disco aqui sempre que chega vai embora rápido Pra você completar a coleção, Engenheiros do Havaí Esse Esse aqui, várias variáveis Engenheiros da Capa Azul, bem procurado aí também Alívio Imediato Filmes de Guerra, Canções de Amor Engenheiros do Havaí também, pra você completar a coleção Tá bom? Chegou muito mais coisa, eu tô fazendo aí, separando por estilo os vídeos Dúvidas e mais informações aí pelo chat Enviamos pra todo o Brasil Lembrando a todos aí que a gente tá com desconto nos fretes pra qualquer lugar do Brasil Então aproveita, faça o seu pedido e receba aí no conforto da sua casa, tá bom?